Fala pessoal, chegando para trazer para vocês a história de mais um estádio importante do futebol mundial aqui no canal. Hoje vamos até o Uruguai falar do estádio sede da final da Sul-Americana 2023 entre Fortaleza e LDU. Você vai conhecer o estádio Domingo Burguenho, que fica em Maldonado, ali próximo à Punta del Leste. Se está chegando agora, já se inscreve aqui no canal e que a gente traz sempre as histórias e também, como estão hoje, os principais estádios de futebol do Brasil e do mundo. Também não esquece o like, é o que eu peço com muito carinho para vocês. É através dele que a plataforma encaminha o nosso conteúdo para o maior número de pessoas possíveis, então taca o dedo aí no joinha e vem junto com a gente conhecer a história do estádio Domingo Burguenho. Solta a vinheta! Hoje vamos até Maldonado, no Uruguai, trazer o estádio que vai ser sede da final da Sul-Americana 2023, o estádio Domingo Burguenho. Domingo Burguenho, que foi inaugurado em 1944 e nos seus primeiros anos servia ali para movimentar o futebol local. Sua grande reforma aconteceu no ano de 1994, quando foi totalmente remodelado para ser uma das sedes da Copa América de 1995 que aconteceu no Uruguai. Na Copa América, o estádio foi até que bem utilizado, recebeu alguns jogos e inclusive foi sede de uma das semifinais do torneio e por sinal com a seleção brasileira em campo. Foi no estádio Domingo Burguenho que o Brasil venceu os Estados Unidos por 1x0 com gol de Aldair para chegar até a grande final da competição. O local também recebeu o jogo entre Estados Unidos e Colômbia que valia o terceiro lugar naquela Copa América. Jogo em que a Colômbia venceu os Estados Unidos por 4x1 e ficou em terceiro lugar na Copa América de 1995. Com capacidade para 25 mil pessoas, o estádio é do poder público e pertence ao departamento de Maldonado. Hoje, ele é utilizado pelo Clube Deportivo Maldonado, clube que está na primeira divisão do Campeonato Uruguaio de Futebol e manda os seus jogos no estádio. Inclusive, jogou competição da Comembol esse ano. Jogou a pré-libertadores contra um dos finalistas dessa edição da Sul-Americana contra o Fortaleza. O Domingo Burguenho também é utilizado para a realização de partidas de rugby. O estádio será palco da final da Sul-Americana 2023, decidida entre Fortaleza e LDO de Quito. A final estava marcada inicialmente para o estádio Centenário em Montevideo, mas a Comembol correceu de muitos lugares vazios, como foi, por exemplo, quando o Atlético Paranaense e o Redibu Bragantino decidiram a competição em Montevideo. Optou, então, por transferir essa final para o estádio Domingo Burguenho, até por ter uma capacidade menor e ser mais fácil de ser totalmente preenchido. O estádio tem arquibancadas por todo o seu perímetro, sem assentos plásticos e sem cadeiras. E tem um pequeno setor social, coberto e próximo às cabines de rádio. Esse setor, sim, possui cadeiras plásticas. Como dito, ao todo o estádio pode receber na casa de 25 mil torcedores e recebe os jogos do Maldonado. Se você gostou de conhecer esse importante estádio do futebol mundial, deixa o like. Se não for inscrito, já se inscreve aqui no canal. E também já deixe aí nos comentários o estádio que você quer ver, tendo a sua história contada aqui no canal. Se é um projeto de estádio, também pede que a gente traz para vocês. Segue a gente nas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.